Oi, eu sou Laura, sou jornalista e eu tenho um filho pequeno de 5 anos, vim pela primeira vez nesse evento, descobri no Instagram, achei o máximo tirar os filhos de casa, tirar os filhos da frente da TV, dos joguinhos, e meu filho está super se divertindo, rodando pratinho, está demais, o lugar é lindo. Esse evento é uma oportunidade para as pessoas da área, do bairro, conhecerem, e poucas pessoas vêm aqui em cima, então o evento tem esse propósito e está sendo muito legal o que está acontecendo aqui hoje. Eu acho que esse tipo de festival é muito importante para a saúde da cidade, para a gente lembrar que a cidade é nossa, que a cidade é do cidadão e que é muito importante a gente tomar a cidade de novo para a gente. Esse tipo de festival é muito importante no sentido de conscientizar isso, de trazer um movimento de novo.